E que se torna mais com Deus presente Ora vamos lá lutar, lá-nos para trás Vamos esquecer as horas lá Vai à nossa, vai à nossa Vai à nossa, salva-me Vai à nossa, vai à nossa Diga-me Deus, vamos lá aqui Vai à nossa, vai à nossa Vai à nossa, salva-me Vai à nossa, vai à nossa Diga-me Deus, vamos lá E vai lá por dentro Não pensa do pico, há um peixe no interesse Há um pão verdinho, um sol, um sol, um caseiro Presumo, fumado, vivo, vivo, do maduro Tristes a chorar, por ser querido, querido, duro Abre-lhe os olhos e calor no coração Vossos gargalhares a maior satisfação Abraços e beijos, que saudades da gente E o que se torna mais com Deus presente Coração é português, vamos lá brindar Vamos despejar-me a resolver Solange assim Vai à nossa, vai à nossa Vai à nossa, vai à nossa saúde Vai à nossa, vai à nossa E que Deus nos usa Só vocês, lá Vai à nossa, vai à nossa Vai à nossa, vai à nossa E que Deus nos ajude Vai à nossa, vai à nossa Vai à nossa, vai à nossa saúde Vai à nossa, vai à nossa E que Deus nos ajude E que Deus nos ajude E que Deus nos ajude Vendemos a nossa saúde A nossa alegria A nossa, vai à nossa